Fala galera do Youtube Os curiosos do Youtube Vou mostrar aqui como eu fiz uma tiradeira aqui Pra disparar Essa munição aqui Pepeca né, esfera de vidro chamada É Uma mola de guarda-chuva Pedaço de De cano de ferro Cortei aqui ó Gatilho fiz com prego Entortei ele aqui, fiz essas covarturas aqui E fiz esse gatilho aqui Amarrei com arame Enfiei um prego atravessado aqui né Ó Por dentro aí como vocês podem ver né Agora vou mostrar aqui O sistema aqui pra vocês verem De armamento, vou montar ela aqui Pra vocês verem como é que é E o funcionamento Amarrar a mola aqui Que é pra não Soltar Ela não saltar junto com a munição Estão vendo aqui ó O arame né Seria a mola A tiradeira de peteca Aqui pra não machucar a mão né Aqui nessa parte A mola já tá dentro Não dá pra ver mais Porque eu tapei o furo Esse pedaço de cabo de vassoura Aqui também é vassoura Fiz uma cava né Por causa do gatilho Que vai ficar Direcionada ao furo aqui Onde vai segurar a mola Vou mostrar Vou fazer o armamento dela aqui Pra vocês verem Já tá armado né Gatilho Engatilhado Munição Vou fazer um disparo aqui Pra vocês verem A eficiência Então dispara ali Naquela Naquele pedaço de lognet Muito potente Que ela fica Derrida A força que tem A mola do guarda-chuva Armar aqui mais uma vez Pra quem não Tá sem entender A funcionalidade O importante Que tem a cava Um pedaço de cabo De vassoura Fazer mais uma demonstração aqui Mais uma esfera E vai ver A potência aqui Do disparo Olha só Perigoso cortar né Devia estar usando Uma luva Mas Tá valendo Essa é a tiradeira De peteca Valeu Quem gostou Dá um like aí Quem não é inscrito No meu canal Se inscreve Valeu